Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou estar falando sobre acorde, o que é, para que serve exatamente e quais são os tipos de acorde, todos os tipos de acorde. Então, fique ligado e vamos direto para o vídeo sem enrolação, vamos lá. Bom gente, estou muito feliz, como eu disse no vídeo passado, o canal está voltando, está voltando com tudo, porém, essa semana, por exemplo, já não consegui publicar, postar vídeo aqui na segunda-feira, mas não tem problema, ainda tem vídeo toda semana. Mas segunda-feira que vem o vídeo vai sair, segunda-feira mesmo, às 8 horas aqui no canal. Então, a gente vai estar falando hoje sobre acorde, o que é acorde, para que serve, como que funciona e quais são os tipos de acorde, como que é uma maneira fácil da gente pegar os acordes, a gente descobrir os acordes. Bom, basicamente é o seguinte, para não fazer confusão na sua cabeça, imagina assim, quando a gente está na escola, a gente aprende sobre biologia, química e física. Essas três matérias, elas são grandes matérias que fazem parte de uma coisa ainda maior que forma a ciência. Na música, funciona mais ou menos assim. A gente tem três grandes matérias também, que é a harmonia, melodia e ritmo. E o acorde, o estudo dos acordes, ele está dentro desse estudo da harmonia, entendeu? É meio que se a gente estivesse estudando, tipo, tabela periódica em química, sabe? Química tem outras coisas, mas tabela periódica é uma dessas matérias. O acorde é uma das matérias que faz parte da harmonia, dessa grande matéria que é a harmonia na música. Basicamente, os acordes, a gente tem um acorde quando a gente tem três ou mais notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Assim, ó. Aqui, por exemplo, eu tenho um acorde de Dó maior, né? Aqui ele está invertido, aqui ele está normal, mas é tudo um acorde de Dó maior. Esse acorde, ele tem uma estrutura específica dele, correto? E aí a gente vai estar falando um pouco sobre os tipos de acordes que a gente tem e quais são as estruturas dele, tá? Alguns deles você já viu, outros você nunca ouviu falar, eu te garanto. E eu já vou adiantar que a gente não vai falar sobre todos os acordes aqui nesse vídeo, porque isso não é possível. E eu vou te dar um exemplo. No jazz, por exemplo, a gente tem acordes específicos, que são, por exemplo, tem um acorde de Soul Watch, né? Que é esse acorde aqui. Ele tem esse nome porque ele foi inventado para uma música que se chama Soul Watch, do Miles Davis. Então, é uma coisa muito específica do jazz. Nesse vídeo, a gente vai estar abordando acordes mais gerais. Por exemplo, acorde maior, menor, diminuto, aumentado e por aí vai. Eu vou falar sobre todos eles e a estrutura certinho. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai começar pelas tríades. O que são as tríades? São acordes que são formados por três notas apenas, tá? Dentro das tríades, e aqui eu vou dar tudo o exemplo em dó maior, tá? Para ficar mais fácil. Quer dizer, em dó. Em dó, não em dó maior. Então, tríades são acordes formados por três notas. Só três notas. Por exemplo, o acorde maior. Eu tenho aqui um dó maior. Ele é formado por tônica, terça maior e quinta justa, né? Ou seja, eu tenho aqui dois tons e um tom e meio. Depois do maior, eu tenho o menor, que é o oposto dele. Para as tríades, vai ficar mais fácil se a gente entender os opostos. Então, eu tenho o maior e eu tenho o menor. O menor, ele é um e meio e dois. Um tom e meio e dois tons. Porque eu tenho uma terça menor e uma quinta justa. Depois do menor, a gente tem o diminuto. O diminuto, ele é um tom e meio e um tom e meio. Então, a gente tem uma terça menor e uma quinta diminuta. Depois do diminuto, a gente vai ter o aumentado. A gente vai ter aqui, ó, dois tons e dois tons. Esse é o acorde aumentado. Então, pensa comigo. A gente tem um acorde maior, menor. O maior, depois dele, a gente tem o aumentado, que é como se fosse um super maior. E o menor, a gente tem um diminuto, que é como se fosse um menor, menor ainda, sabe? Pensa nessa ideia, assim, dos extremos, né? Que vai ficar mais fácil de você decorar. Até as estruturas, né? O menor, a gente tem um tom e meio e um tom e meio. Quer dizer, ele é pequenininho. Aqui, ó, o diminuto, aliás. A gente tem um tom e meio e um tom e meio. O aumentado, a gente tem dois tons e dois tons de novo. Então, ele é o grandão, né? Mais ou menos assim, se a gente pensar em termos só de estrutura. Tá? Não necessariamente em questão de som. Não necessariamente em questão de qualidade do acorde. Tá? É mais uma questão característica de estrutura mesmo. Pra ficar mais fácil da gente decorar. Tá? E a gente tem dentro das tríades também o acorde sus. O que é o acorde sus? É quando eu tenho um acorde. O que é que eu não toco a terça dele? Eu substituo a terça pela quarta. Aí, eu vou ter um acorde sus. Eu tenho... Esse aqui, ele seria o sus quatro. Né? Eu tenho também o sus dois. Que eu substituo a terça pela segunda. Né? Muito bonito esses dois acordes também. Então, aqui, a gente vai finalizar a tríade. Tá? E agora, a gente vai pra tétrade. O que é a tétrade? A tétrade são acordes formados por quatro ou mais notas. Ou seja, são acordes que tem sétimas, nonas, segundas, décimas, primeiras e etc. E etc. E etc. Então, o primeiro acorde tétrade que a gente tem... Lembra que a gente falou do diminuto? Que ele é um tom e meio e um tom e meio? Ele pode ser... Se a gente for fazer ele tétrade, ou seja, se a gente for fazer ele com quatro notas, a gente coloca mais um tom e meio nele aqui. Então, eu vou ter o dó diminuto aqui. Tétrade também, eu posso fazer ele meio diminuto. Ou seja, ele é quase diminuto. Ele é quase o menorzinho, né? A gente vai ter um tom e meio, um tom e meio. Só que, ao invés de a gente ter um tom e meio de novo, a gente vai ter dois tons. Esse acorde, ele também é chamado de acorde menor com sétima e quinta bemol. Você vai ver ele muito cifrado desse jeito. Depois, a gente vai ter também o acorde sus. É, o acorde sus de novo, ele vai aparecer aqui. Eu vou ter aqui, por exemplo, um dó sus. Se eu fizer com o baixo, vai fazer mais sentido, ó. Tá vendo? É que eu tenho um dó, que aqui eu troquei a terça. E aí, ao invés de eu colocar só a segunda ou só a quarta, eu coloquei as duas e coloquei a sétima dele. Isso aqui é muito usado no jazz, né? Pegar o... Repara nessa nota do baixo. Eu vou ficar fazendo o sus dela. Então, sol sus, lá bemol sus, lá sus, si bemol sus, si sus, dó sus. Muito usados aqui no jazz, no R&B, tá? O próximo acorde, ele é o acorde alterado. Ele vem da escala alterada. A escala alterada, ela pega as notas que não são necessariamente do acorde e ela altera essas notas. Então, como que vai funcionar isso? Eu tenho aqui o dó e o mi, que é a tônica e a terça de dó, né? De um dó maior, por exemplo. Eu não vou tocar o sol e depois eu vou explicar por quê. Tirando o dó e o mi e o si bemol, que esse acorde é um acorde alterado, ele é um acorde dominante, ele é um acorde que tem que ter sétima menor, eu vou ter que ter alterações nas outras notas. Então, por exemplo, a segunda do meu dó, ela vai ser tanto bemol quanto sustenida. A quarta, ela vai ser sustenida. A sexta, ela vai ser bemol. Entendeu? Então, eu tenho alterações nas outras notas do acorde. E essa aqui vai ser a escala do dó. Dó, ré bemol, ré sustenido, mi, fá sustenido, lá bemol, si bemol e dó de novo. Aí você fala assim, não, mas peraí, tá estranho isso aí. Como assim você tem um ré bemol e um ré sustenido na mesma escala? Essa escala aqui, ela é uma escala mais avançada. Ela perde um pouco aquela característica do diatônico, né? Que a escala tem que ter sete notas e nenhuma nota pode repetir e nenhuma nota pode faltar. Aqui, por exemplo, a gente tem um lá bemol e a gente não tem o sol sustenido. Aí você fala assim, não, mas peraí, é a mesma coisa. Tudo bem, só que ou você vai ter o lá bemol ou você vai ter o sol sustenido. De qualquer forma, você vai ter que abrir mão de alguém. Por isso que nessa escala, todas as notas são alteradas. Quando a gente tem um dominante, por exemplo, um dó com sétima, a gente pode usar ela. Mesmo que tenha o sol aqui no acorde. Né? Tá vendo? Fica bonito. O acorde alterado, ele é o acorde que vai vir dessa escala. Então, se eu tenho aqui um dó com sétima e nona aumentada, ou nona bemol, ou décima terceira bemol, ou décima primeira aumentada, ou tudo isso misturado. Por exemplo, um acorde com sétima, décima primeira aumentada e nona bemol, por exemplo. É um acorde alterado. Tudo isso é um acorde alterado. O outro tópico que a gente vai ter são os acordes de estruturas superiores. Esse eu não vou me aprofundar muito nele, igual eu aprofundei nos acordes alterados, porque ele é um pouco mais complexo, pra não falar muito mais complexo. Mas ele é muito confundido com poliacordes. Eu vejo muita gente confundindo isso. O que são poliacordes? É quando eu tenho, por exemplo, aqui um ré e um lá maior aqui nessa mão. Por exemplo, um ré e um mi junto, tocando junto. Enfim, as estruturas superiores é quando eu tenho um trítono aqui na mão esquerda. Se você não sabe o que é trítono, eu vou deixar aqui o link, o primeiro link aqui na descrição pro meu curso Teclado Intensivo. Lá tem tudo isso e muito mais coisa explicada detalhadamente, com exemplos, com exercícios. Tá muito completo. Então, se você quer se aprofundar mais na música, se você quer se aprofundar mais nesses assuntos teóricos e práticos, acessa lá o curso, tá muito barato, tá muito em conta. E é o primeiro link aqui da descrição. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um trítono e eu tenho o trítono de ré, né? Então, eu tenho aqui, por exemplo, tem um ré com sétima. Vou dar o exemplo de dó, que eu falei que ia dar todos os exemplos em dó. Então, eu vou manter fiel a... Tem aqui o dó com sétima. Aí, eu tiro as notas que não são do trítono, de dó. E aqui, na mão direita, por exemplo, eu faço um acorde um tom acima. Tá vendo? Aqui, eu tenho um acorde de estrutura superior de dó. É como se fosse um dó com sétima, mais um ré maior, aqui na mão direita. Ou mais um dó menor. Ou mais um si bemol menor. Enfim, tem várias opções e várias texturas desses acordes. Eles não são aleatórios, mas não vai dar tempo de explicar tudo isso nesse vídeo. E, por último, mas não menos importante, eu deixei os acordes modais. O que são os acordes modais? São os acordes que derivam dos modos. São acordes característicos dos modos. Aqui, eu vou citar três, mas isso aqui daria uma outra aula gigante também. Mas eu vou falar da estrutura de três aqui. Que a gente vai ter o frígio, que é o primeiro. Qual é a estrutura do frígio? Eu tenho o dó aqui. Vou fazer o dó baixo com a mão direita e o resto do acorde com a mão direita. Baixo com a mão esquerda e o resto do acorde com a mão direita. Então, eu tenho aqui o dó. Aí, eu vou ter a segunda menor de dó. A quarta, a quinta e a sétima. Olha só a sonoridade desse acorde. Né? Se eu fizer ele aqui, ó. Soou muito... Nossa, esse acorde é muito bonito. Muito bonito. O outro acorde é o acorde lídio. É quando eu adiciono a quarta aumentada ao acorde, ó. Esse é o acorde lídio. E o outro acorde vai ser o acorde mixolídio. Que ele vem do modo mixolídio, né? Que é quando eu adiciono a sétima menor ao acorde. Aí, você fala assim, mas qual que é a diferença do acorde mixolídio para o acorde de sétima normal? Quer dizer, estruturalmente, se eu fizer só isso aqui, não tem diferença nenhuma. Mas, quando a gente joga isso no contexto de uma música, por exemplo, isso faz toda a diferença. Aí, eu vou te dar um exemplo, tá? Muito, muito claro. Assim, a gente tem na música brasileira o baião, né? E a gente tem na música americana, por exemplo, o blues. Os dois estilos, eles têm acordes com sétima. Que eles não necessariamente precisam resolver em uma tônica. Eles, naturalmente, têm um modo mixolídio neles. Isso é assunto para uma live, assim. Porque é uma coisa que precisa... A gente precisa abordar esse assunto mais a fundo para você entender a diferença de um simples acorde com sétima. Que também está dentro do modo mixolídio. Mas a diferença é muito grande de você fazer um acorde com sétima e de você tocar uma música em mixolídio. Sabe? A diferença é muito grande. Então, por isso que eu resolvi colocar esse acorde aqui na lista também. Bom, como eu disse, não dá para abordar todos os acordes aqui nesse vídeo. Porque é muita coisa. O assunto é muito extenso. Mas eu resolvi trazer alguns que eu tenho certeza que vai agregar para muita gente, né? Eu não quis trazer complicações de sétimas e nonas, né? Eu quis trazer mais coisas características, assim. Acordes que têm nomes, sabe? Maior, menor. Eu não quis trazer um acorde maior com sétima maior. Não. Mas aí você me fala, eu esqueci de algum. Tem algum que você fala assim, nossa, ele podia ter falado isso aqui. Que ele é muito legal também. Deixe aqui nos comentários. Deixe o pessoal conhecer. Deixe eu conhecer também esse acorde, tá? Muito obrigado por você ter assistido o vídeo. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui. Ative as notificações, tá? Porque toda segunda-feira eu vou estar trazendo vídeo aqui para o canal. E é isso. Obrigado. E até a próxima segunda.